Olá, pessoas lindas, maravilhosas do meu coração! Tudo bem com vocês? Se não tá bem, acredite, vai ficar, tá certo? Hoje eu venho ensinar, tá? A gente vai fazer com que o seu nome fique martelando na cabeça do ser amado. Pode ser homem, pode ser mulher e você pode fazer qualquer dia, tá? Então, vamos lá! Você vai pegar um papel branco, sem linha e sem pauta, certo? E você vai fazer um círculo, tá gente? Um círculo. Eu estou usando a caneta vermelha porque pra amor é sempre bom você utilizar o vermelho, o rosa. Se você não tem, utiliza, tá? O azul ou um lápis, tá certo? Olá, meus amadinhos! Vamos fazer aquele trabalho espiritual, tá? Pra adoçamento, brochamento ou até uma amarração mesmo e uma separação. Os trabalhos, eles custam, gente, custam 50 reais, tá certo? Você pode entrar em contato com a gente e faça realmente se você... Só entra em contato realmente se você quiser o trabalho. Lembrando que nós mandamos sim o vídeo mostrando todo o trabalho pra ti, tá? E é isso. Não fique de fora. No centro, você vai colocar o teu nome. Vamos dizer que seu nome é Daniela Ferreira, tá? E ao lado, tá? No círculo, você vai completar com o nome dele. Vamos dizer que o nome dele é José Santos, José Santos, José Santos. E assim você tem que fechar o círculo colocando o nome dele, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer, gente, tá? Que na vida do José Santos, você será o centro das atenções, tá? A vida dele vai girar em torno de você, tá? Ele só vai ser feliz se estiver com você. Tudo dele vai depender de você. Se ele estiver com outra, ele vai voltar pra você, tá certo? Você vai pegar esse papel, vai colocar açúcar, tá? E você vai guardar em um pote, um potezinho, tá bom? Pode ser um potezinho de plástico, tá? Bota um pouquinho de açúcar, embrulha assim, tá? E tu vai guardar dentro de um potezinho de plástico. Dentro do seu guarda-roupa e deixa lá, gente, o tempo que for necessário, tá? Se você tá enjoada, pode desfazer a magia esse feitiço. Mas tenha certeza, na cabeça dele vai ficar martelando o tempo todo o teu nome, tá? Deixa o teu like, se inscreve no canal pra aumentar a nossa família e você sempre tá por dentro das nossas orações. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Que pai, oxalá, te abençoe sempre, meus amados.